E mais uma vez estamos aqui com a banda Corpialma fazendo essa linda matéria E estamos aqui hoje com a banda completa, todo mundo aqui participando com a gente Em Laranjeiras do Sul, aonde eles vão fazer um grande baile daqui a alguns minutos Meninos, bem vindos mais uma vez a TVVD Olá, tudo bem? Bom prazer falar com vocês de novo Sempre é bom receber vocês, né? Encanta cada canto que a gente vai da última vez, se não me engano foi o Pato Branco, né? É um prazer estar recebendo vocês aqui na nossa humilde residência lá Isso aí Luana, boa noite aos telespectadores da TVVD Logo mais à noite, então logo, logo, agora logo mais no palco Corpialma depois aí, apenas 8 de junho E no nosso último encontro vocês falaram que estariam lançando uma música nova E a música já está lançada e está fazendo um grande sucesso Entre todas as plataformas digitais, rádios, TV E fala um pouquinho pra nós dessa nova música do videoclipe que vocês lançaram Então, a gente estava brincando aquela vez, né? Falando da expectativa, né? Do trabalho novo, do projeto novo do Corpialma, né? E tá aí, a gente está muito feliz, né? A repercussão tem sido muito boa É um projeto, nada muito novo pra gente, né? Porque, na verdade, o Corpialma é a banda precursora, né? A banda que trouxe a música latina pro Brasil na década de 90 Cachaca, né? E agora, um pouco reformulada, né? Com um pouco mais de elementos Que nem a gente falou na primeira vez, né? Um pouco de elementos do reggaeton também, né? Trazendo um lado mais pop, né? Popularizando um pouco mais a música, né? Deixando um pouco mais latina E a gente tá muito feliz com o resultado Graças a Deus, estamos aí Batendo quase 100 mil views já Do videoclipe Foi um clipe gravado na casa do Gabriel Medina Nosso campeão mundial de surf aí Então, é um clipe muito legal Foi bem pensado Bem estruturado E eu tenho certeza que Quem não assistiu ainda Tá convocado pra assistir Porque tá muito massa O que esperar de alguém Que só quer aventura Ela só quer se entregar Não conhece censura Joga o cabelo no ar Descendo bem devagar Ela tá solta E só quer ficar Uma noite e nada mais E como que tá essa agenda Pra fim de ano? A gente sabe que fim de ano Os trabalhos apertam E a gente sabe que vocês Por onde passa Estão sempre fazendo um grande sucesso Qual a expectativa pra esse fim de ano Agora com essa música nova Que vocês lançaram Com esse grande sucesso que estão fazendo? Então, Lu Expectativas melhores possíveis, né? Dezembro é época de boas festas Boas novas Muita gente renovando Os seus votos Pedindo coisas novas O ano já tá praticamente no final E graças a Deus É uma época que tem muita festa Muito evento E a gente tá muito contente Porque estamos praticamente Vivendo turnês aí Quase que na sequência Uma da outra, né? Chegando em casa Ficando um dia, dois Já saindo pra estrada de novo Mas é isso aí, cara É isso que a gente escolheu A gente tá muito feliz Porque a gente faz o que a gente ama Então, acima de tudo Quando você faz algo com amor Você não sente tanto, né? Não é algo que seja trabalhoso Prazeroso, com certeza Mas sempre pelo bem E pelo melhor Desse projeto Que a gente tá colocando na rua agora Com essa música nova Que a gente acabou de lançar E é muito importante Onde tem pessoas críticas São pessoas capacitadas Então, é sinal que o grupo É muito forte E é realmente como tu falou É uma família E a gente tá com uma bandeira Erguida aí Que é esse projeto Note Corpiome 2020 Tem muita novidade chegando Vocês não perdem E a gente percebe Que vocês aqui em off Vocês estão sempre brincando Sempre na alegria E isso que faz vocês Com certeza ser uma das bandas Mais reconhecidas e respeitadas Então, eu acho que O carinho Ele é um pouco também Do respeito, né? Você respeita a pessoa Você adquire um carinho por ela Aí vai criando aquele vínculo E vai tomando liberdade, né? De brincar um pouquinho com o outro Na verdade Quem mais brinca aqui é o Dani Que é o nosso filho A gente adotou Ele é nosso filho E todo mundo aqui é quase pai Do Dani Ele apanha um pouquinho Mas ele gosta de brincar Então, o Dani é um O Dani é uma grande pessoa Um grande cara Talento nato E é um cara Que nos ensina muito Apesar da pouca idade Que tem É uma família muito legal A gente agradece Mais uma vez Vocês por estarem aqui Na TV Verê Estarem de portas abertas Sempre nos atendendo E recebendo a gente tão bem Pô, Lu A gente que agradece Você, toda a equipe da TV Verê Que sempre nos recebe Também muito bem Nos trata tão bem A primeira matéria Foi muito legal Foi um sucesso Então eu tenho certeza Que a segunda também vai ser E a gente tá muito feliz De estar aqui com vocês de novo Isso aí Agradecer Primeiramente o espaço E lembrando que Quem não ouviu Quem não assistiu ainda O videoclipe Vai lá no YouTube Banda Corpo e Alma Oficial Uma Noite e Nada Mais Ano que vem Coisa nova e tudo Bom demais E vamos terminar então Mais uma matéria Cantando música nova Pra essa galera Bora Bora Uma noite e nada mais One love One night Uma noite e nada mais One love One night Uma noite e nada mais Maxi Não perdas o tempo Se todos a miram Não posso ser lento Devo chegar a essa chica Ela é tão sensual Toda a noite na festa Está sola E quer ficar Uma noite e nada mais One love One night Uma noite e nada mais Pra mim Corpo e Alma Representa música Pra mim Corpo e Alma Companheirismo Pra mim Corpo e Alma Representa história Uma linda história Pra mim Corpo e Alma Representa alegria Pra mim Corpo e Alma Representa respeito Pra mim Corpo e Alma Representa ritmo Pra mim Corpo e Alma Representa paixão Pra mim Corpo e Alma Representa família Corpo e Alma Representa irmandade Sejam bem-vindos, nós somos o Corpo e Alma! Qual o amor, qual o nome? Uma noite, vai lá! Lá gajáquenos, cá-cháquenos! Gajá, gajá! Não podes mais, não quero te ver Assume com o dinheiro Epirosa Epirosa Não podes mais aqui, nunca mais As meus braços Epirosa Aham Bylox Ponto Para Mato Epirosa Epirosa Ponto Body, bossa o alto, é uma salva, quero roubar seu coração, seu amor Body, bossa o alto, é uma salva, quero roubar seu coração Body, bossa o alto, é uma salva, quero roubar seu coração Body, bossa o alto, é uma salva, quero roubar seu coração Quem gostou faz barulho!